Internautas ficam chocados após saber o que Fernanda fez com o Davi antes de sair da casa. Eita meus nobres, com 56% e alguma coisa por cento, a Fernanda acabou saindo, gente. Ali os ADMs do Davi, juntamente da Bia, juntamente da Alana e do Matheus, da Cunhã, então, gente, se uniram para realmente levantar a hashtag Fora Fernanda e acabaram conseguindo de roubar a loba, gente. Ela, que seria a adversária do Gnomos mais forte para ir estar tentando roubar o prêmio, conseguir o prêmio, pelo menos o top 3 ou top 2, enfim, uma grande adversária ali do Davi. Claro que dos demais participantes também, mas vocês sabem muito bem que o embate dela é direto com o homem. Ontem, gente, depois do discurso do Tadeu, foi bem claro, as pessoas já tinham ideia de fato de que a Fernanda seria eliminada por causa do discurso. Fernanda, quando soube da notícia, começou a abraçar algumas pessoas. Todas as pessoas ela abraçou, algumas pegou na mão. No entanto, quando o Davi foi em direção a ela, ela simplesmente ignorou na cara dura o Davi. Virou as costas e saiu do programa pela cozinha, como ela foi orientada. Com isso, várias pessoas começaram a questionar as atitudes da Fernanda, como falta de humildade, como uma pessoa que de fato não tem empatia pelo participante que está ao lado. Jogo acabou, vida que segue. Mas e você, gente? Se estivesse a oportunidade de estar lá dentro da casa mais vigiada do Brasil e soubesse que ali o seu oponente mais forte viesse ao seu encontro no dia da sua eliminação, você também ignoraria ele ou apertaria a mão? Porque também aquilo é apenas um jogo. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E aí, você gostava da Fernanda? Qual título que você pode dar a ele? Será que ela realmente é a loba? Ou, na verdade, era uma pinche e ninguém sabia.